Ele começou a lutar judô com 15 anos e 10 anos depois conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Londres, Rafael Silva. Rafael, o que representa essa conquista para você? Eu estou muito feliz, é o trabalho realizado, o treinamento, todo o sacrifício que a gente faz de deixar a família, os amigos. Então, esse resultado é o fruto de um trabalho muito exaustivo. Será que esse resultado vai servir de exemplo, de espelho para vários judoquinhas lá no Brasil? Com certeza, a gente quer inspirar uma geração lá no Brasil e eu gostaria que os mais pesados começassem a fazer judô, que é um esporte maravilhoso que agrega muitos valores para construir bons cidadãos. Não tem muitos atletas do seu peso no Brasil justamente para competir? Não, não tem muito e é uma característica estranha, no Brasil tem muita gente grande, eu acho que os gordinhos aí poderiam começar a treinar. Para dar os números, quanto você pesa, quanto você mede? Eu tenho 2 metros e 3 metros, peso em torno de 165 quilos. Você recebe Bolsa Atleta, ajudou no seu treinamento para você se dedicar mais ao esporte? Ajudou com certeza, o Bolsa Atleta é um incentivo muito bom para quem está começando e o governo realmente tem que investir no esporte de alto rendimento, porque a gente é todo um espelho aí para a geração que vem vindo. Parabéns pela conquista, mais informações sobre as Olimpíadas você encontra na TV NBR e nas redes sociais. De Londres, Daniela Almeida.